Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição de segunda-feira, 7 de setembro de 2020, vamos dar uma chance! Flávio Bolsonaro, anuncia estar curado da Covid-19. Paquetá, barcas voltadas tiram paciência de moradores e turistas. Isso no Rio de Janeiro, tá gente? Violoncelista, que teria sido preso por engano? É assolto! Isso também aconteceu com o Rio de Janeiro. Mônica Benício disse assim, meu maior medo é não transformar essa política. Você vai saber a respeito da viúva da Marielle Franco, da viúva Marielle Franco, que foi morta na região do Estado, nas novas, essa região. Mulher pega fogo e está em estado grave após usar álcool em gel para acender vela. Caso Flor de Lis, confia a trama nada cristã com disputa por dinheiro e suspeita de abuso sexual. Praias continuam lotadas no Rio, no segundo dia do fim de semana prolongado. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, ex-fluminense revela que Thiago Neves bateu BMW e demorou 3 meses para apagar conserto. Ainda na coluna FEC, Flamengo encaminha empréstimo de Pires da Mota para o Clube da Turquia. Ainda na coluna FEC, Cano e Fernando Miguel garantem vitória do Vasco sobre o Atlético Paranaense. Ainda na coluna FEC, Fluminense faz péssimo segundo tempo, toma virada e perde para o São Paulo. Já pensou se a eleição fosse, ou melhor, já pensou se o futebol fosse a eleição? Ainda na coluna FEC, Cristiano Ronaldo leva bronca por não usar máscara em jogo de Portugal. Ainda na coluna FEC, Jornal Argentino compara Everton Ribeiro a Messi após golaço pelo Flamengo. Ainda na coluna FEC, Voltaço empata com Criciúma e se mantém invicto na Série C. Ainda na coluna FEC, Repórter da Globo critica Domi por deixar Gabigol no banco ou diz o bom é na churrascaria. Ainda vai vendo, cara... Dei uma travada aqui... muito bem na coluna gaza na coluna de fábio olivia do jornal o dia estarei sempre aqui amo você escreve arthur aguiar paix ainda na coluna gaza ex bbb vive amorinho posta foto romântica em arraial do cabo aliás em arraial do cabo ainda na coluna gaza angela roro procura uma namorada cantor está solteira desde julho e ainda na coluna gaza na coluna da fábio olivia do jornal o dia também que a notícia da angela roro também está na coluna da fábio olivia mas uma notícia também que também está na coluna da fábio olivia sem maiara fernando só curte feiadão cantor está no paraná muito bem e na coluna gaza maio fria e se irrita com adnê onde eu cresci ele não durava um minuto secretário especial de cultura do governo bolsonaro não gostou de piada feita pelo humorista e fez ameaça as notícias do jornal de você vai conferir junto com as notícias do site aliás as notícias da coluna no whatsapp e as notícias olha e a notícia do destaque bizarro e a e a última do jornal André Maní com uma piadinha para alegrar o seu dia e o jornal André Maní começa agora gente de todo jeito muito respeito isso é com a gente é gente como a gente que se entende que se ama isso minha gente a gente pernambucana a gente tá junto para o que der e o que vier a gente com você isso é certo e quer saber pode contar sempre com a gente a gente é pernambucana pernambucana e você é você aí tá aí curtindo uma boa o jornal André Maní já deu seu like bem gostoso este vídeo não cadê de seu like de seu like bem gostoso assim você vai fazer o canal André Maní crescer ainda mais no youtube e vai me fazer mais conhecido não só no youtube mas também outras redes sociais né e nos canais de comunicação no banho de comunicação quem sabe ah quer saber o o nome do meu canal aqui está ó canal André Amorim o canal cheio de vídeos até o fim canal André Amorim meu amorim é com M de mamãe final tá canal André Amorim Simples assim Simples assim Ah já abadalou já deu a abadalada um sininho blim 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 É ative as notificações clica no sininho para ativar as notificações para receber em primeira mão os vídeos do nosso jornal André Amorim e quem sabe né dos meus vídeos aleatórios e agora as notícias por favor Flávio Bolsonaro anunciou estar curado da Covid-19 senador postou anúncio em redes sociais nove dias depois de informar ter contraído Covid-19 senador Flávio Bolsonaro dos republicanos do Rio anunciou estar curado da doença em postagens nas redes sociais Twitter Instagram e Facebook ele escreveu que está recuperado comigo já são 3,3 milhões de recuperados postou o senador na legenda de uma foto em que segurava uma caixa de hidroxicloroquina O senador informou ter tratado em sintomas com hidroxicloroquina e ezotromicina medicamentos cuja eficácia científica está sendo estudada assim como no dia em que informou estar contaminado Flávio Bolsonaro ressaltou que teve acompanhamento médico durante todo o processo O caso de Flávio foi a quarta ocorrência de Covid-19 confirmado na família do presidente Jair Bolsonaro No início de julho o presidente anunciou ter contraído a doença No fim do mês passado foi a vez da primeira-dama Michele Bolsonaro informar ter sido infectada Em 15 de agosto o filho mais novo do presidente Jair Renan anunciou estar com Covid-19 Todos estão curados A doença vitimou membros do entorno da família presidencial No mês passado a avó da primeira-dama Maria Aparecida Firmo Ferreira de 80 anos morreu de Covid-19 no Hospital Regional de Ceilândia no Distrito Federal Na ocasião a Secretaria de Comunicação Social da presidência emitiu nota de pesar Paquetá Barcas lotadas tiram paciência de moradores e turistas O passeio de domingo acabou em dor de cabeça, desencontro de horários e aglomeração Moradores culpam o decreto e temem o contágio durante as viagens O fim de semana de muita diversão para os visitantes foi também de muita dor de cabeça Para os moradores de Paquetá O motivo é o Decreto 47.129 de 19 de junho de 2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento à propagação da Covid-19 e que entre outras ações Determina que as barcas naveguem com a lotação máxima correspondente ao número de ascenso O problema segundo aqueles que utilizam o modal é que as viagens estão cada vez mais lotadas Eles temem a ser contaminados pelo coronavíos durante o trajeto O domingo de sol levou muitos turistas à ilha e logo na primeira travessia marcada para as 10 horas da manhã Mas que acabou antecipada para as 9h42 da manhã Ou seja, de 18h para as 10h Precisamente 888 passageiros seguiram a bordo da embarcação Neves Embarcação que tem capacidade para 1.300 passageiros Sendo 900 sentados e 400 em pé Segundo relatos recebidos por um dia, muitos dos presentes não utilizavam máscaras O que gerou bastante preocupação entre os 1 a 2 que também faziam a viagem Essa abertura não se justifica Não houve um planejamento para manter o distanciamento dentro das barcas O que aconteceu no sábado com a vinda dos visitantes É o reflexo do que tem acontecido nos dias de semana na hora do rush Na hora do rush, né? A diferença é que o descaso aí é com a saúde dos trabalhadores Muito por conta deste decreto Desabafa Guto Pires, membro do Conselho Comunitário de Segurança de Paquetá Na volta para casa, os visitantes também enfrentaram problemas A barca das 6h30 da tarde saiu com capacidade máxima, como prevê o decreto Porém, não foi suficiente para transportar todos os passageiros Tem que melhorar O intervalo está muito grande Uma quantidade de pessoas enorme Cheguei às 6h da tarde e já não havia alugais Fui informada Que só teria como embarcar às 11h30 da noite Ficamos aqui no meio da aglomeração Reclamou a moradora de Bangu, Renata Barreto Num dia não útil, por exemplo Havia opções de paquetá para o Rio No período da tarde e noite 1h da tarde, 2h30 da tarde 4h da tarde, 5h30 da tarde 7h da noite, 8h30 da noite 10h da noite e 11h30 da noite Agora, 2h30 da tarde 6h30 da tarde e 11h30 da noite apenas A demora é fruto de outro decreto 46.983 de 20 de março Que também trata da ampliação das medidas de enfrentamento à pandemia Sendo isto por meio de restrições no sistema de transporte público A publicação permite que a alteração da linha de paquetá Seja realizada com intervalos de até 3h E das concessionárias o direito de revisar e alterar os respectivos modelos operacionais Incluindo grade horário de oferta Horário de funcionamento do sistema E abertura e fechamento de acesso às estações Trabalho amanhã Tem que voltar hoje Quer dizer, tem que voltar No caso, este domingo De qualquer jeito Pegando a última barca Vou chegar em casa por volta das 4h da madrugada Preciso ter mais barcas Desabafo Luciano Sabino Gomes De 43 anos Morador de Padre Miguel O vigia Márcio José da Silva Lima De 33 anos É morador do Morro do Urubu Em Pelais E se decepcionou com um passeio tão aguardado por ele A esposa A sogra Além dos filhos Um de 11 anos E um de apenas 7 meses Pegamos a barca das 7h da manhã Quando chegamos aqui em Paquetá O segurança falou Para comprar o bilhete Com antecedência Cheguei às 5h da tarde Para comprar os bilhetes Da barca das 6h e meia da tarde Já estava cheio desse jeito Agora vou ter que gastar dinheiro Ficar numa pousada Falei com os policiais e vigias aqui Mas ninguém me deu uma orientação Mesmo eu estando com um bebê Lamenta Márcio Em nota A CCRI Barcas esclareceu Que vem cumprindo Que determina o decreto 47.129 E sendo assim Os bloqueios das estações Estão programados Para que o número de passageiros O número de passagens disponibilizadas Seja exatamente igual O número de assentos Na embarcação Questionada A Secretaria de Estado de Transporte Informou que segue Mantidas as viagens realizadas Com um quantitativo de passageiros Equivalente ao número de assentos existentes Na embarcação utilizada Uma novidade Esta edição É a edição É... Não só do dia 7 de setembro Tá? É a edição também do dia 8 de setembro Então São duas edições em uma Tá? Então esta É a edição de segunda É a edição de segunda Dia 7 de setembro E terça 8 de setembro Tá bom? Do JA Então Significa que Eu voltarei a apresentar o jornal Na quarta-feira Tá bom? Sim, por motivos pessoais Violão celista Violão celista Que teria sido preso Por engano É solto Luiz Carlos Justino Deixou a unidade prisional Na tarde deste domingo Luiz Carlos Justino De 23 anos Deixou o presídio Tiago Teles Em São Gonçalo Na tarde deste domingo A informação Foi confirmada Pela Secretaria de Estado De Administração Penitenciária Violão celista Teria sido preso Por engano Em uma blitz No centro de Interói Na última quarta-feira O músico Foi acusado De realizar um assalto A mão armada Em 2017 Na noite deste sábado O juiz André Luiz Nicoliti Determinou Em decisão proferida Durante o plantão judiciário Que Luiz Carlos Justino Cumpra prisão domiciliar A defesa do jovem Deve comprovar Perante o juízo De primeiro grau O endereço Em que o réu Cumprirá a medida E poderá ser localizado No sábado Parentes e amigos De Luiz Carlos Fizeram um protesto Em frente ao presídio De Benfica Na zona norte do Rio Onde acreditavam Que o músico Exitava Mônica Benício A viúva Da Marielle Franco Disse assim Meu maior medo É não transformar Essa política Pré-candidata Vereadora do Rio Pelo Sol Viúva de Marielle Franco Fala sobre a depressão Após a morte da companheira Desigualdade social Guardiões do Crivella E muito mais Ideias estão afins Aos da vereadora Marielle Franco Executada em março de 2018 Encorajam a arquiteta Mônica Benício De 34 anos A dar a volta por cima Após uma depressão profunda A maneira contida De fazer política Nas rosas de conversa Da Marielle E nos bancos acadêmicos Está prestes a ganhar Propulsão De uma corrida eleitoral Do tamanho suagar Pré-candidata Câmara do Rio Pelo Sol Enche-se de orgulho Por carregar as bandeiras Da companhia assassinada Militante de direitos humanos Lésbica Feminista E favelada O sonho de transformar a política Não ofusca a sua maior luta Responder Quem mandou matar Marielle? A política institucional Não era um espaço Que eu vislumbrava Meu modo de fazer política Era dentro da academia Sempre me dediquei A luta pelo direito A cidade Na perspectiva do favelado Enquanto arquiteto E urbanista Esse era meu modo De fazer política Além da militância das ruas E acompanhando Marielle No lugar da companheira Ou no lugar de companheira Essa decisão Vem com muita escuta De movimentos sociais É impressionante A quantidade de pessoas Que me abordavam Me pedindo Para ocupar aquela casa Topei o desafio Entendendo a importância De termos os corpos Que são excluídos Do nosso sistema Ocupando aquele espaço A execução da Marielle É um recado político Para determinados corpos E para determinado Fazer político Ela disse Que essa política institucional Não aceita corpos Das mulheres De negros e negros Da população LGBTI E mais pobre Nosso recado Diante disso Virá na disputa Em 2020 O dia Você caiu em depressão profunda Depois da morte Da Marielle A preocupação Com sua segurança Também foi uma aflição? Mônica Benício Fazer um luto Numa conjuntura De um crime político Que abala Nossa democracia Foi muito difícil Porque eu precisava Reviver muitas histórias Viajei em mundo Sem falar uma língua Além do português E sempre reviscando essa dor Entendia que fazer isso Fosse pela memória da Marielle Ou pela coletividade É maior do que a minha dor A presença da ausência Vai se ressignificando Mas a dor não acaba Ou diminui Toma outra forma Foi uma depressão profunda Perdi 14 quilos Em um mês E fiquei 10 quilos Mais magra Do que hoje Peso em 49 quilos E tenho 1,76m de altura Eu me acusava A ter contato Com qualquer fonte De prazer Inclusive a comida Era 2018 Aquele discurso De ódio bolsonarista E sofri agressões verbais Na rua Havia uma preocupação Coletiva com minha segurança Mas acho difícil De novamente fazer comigo Uma violência maior Do que eu já sofri Ainda em 2018 Entrei com pedidos de medida cautelar Na comissão interamericana De direitos humanos E em me assassinar Vira um incidente diplomático Para o Brasil O dia O dia Como foi essa formação Em me ver Fui nascido e criado Na favela da Maré No coluna de esperança Toda minha educação Foi no entorno Dentro da Maré E colégio público Minha mãe era costureira Meu pai trabalhava Como apontador de obra Estoquista Almoxarifado Só a caçula De outros dois irmãos E... Desculpa E sempre houve Uma preocupação Dos meus pais Em que a gente Pudesse investir nos estudos Fiz o ensino médio Fui para o SEASM Centro de Estudos E Ações Solidárias da Maré Um pré-vestibular comunitário Um espaço Que abriu minha cabeça Que discutia política E fazia criticar A nossa visão de mundo Ali comecei a entender Que existe outra cidade possível Comecei a minha militância A participar de manifestações E de rodas de conversa Que me formavam feminista Passei para PUC-Rio Fiz psicologia e arquitetura Transitei mais pelo Zona Sul E entendi que a violência De onde eu cresci A mesma que o estado oferece Para as favelas Tinha de ser questionada Quando Marielle foi eleita Eu me dediquei Só ao mestrado Que concluí recentemente Minha formação como arquiteta Está atrelada A minha construção De identidade Na perspectiva da Maré Porque o parquinho da favela É sempre aquele balancinho Com trepa-trepa E uma gangorra quebrada E o da lagoa Até piso de barra Já tem Os dois são construídos Com dinheiro público Por que são diferentes? O dia Existem plataformas Pessoais com as quais Se identifica Além das lutas coletivas? MB A integridade humana Deve ser preservada Por qualquer parlamentar Para isso As pautas de direitos humanos São fundamentais Uma cidade inclusiva Significa Falar sobre a segurança Das mulheres Temos esse momento O levante negro A juventude negra Sendo dizimada Com índices Que podemos qualificar Como genocídio É preciso trazer à luz Essas pautas Vivemos em uma sociedade Que diz Quem pode viver E quem pode morrer Principalmente se não serve A lógica do capital As pautas Dos eixos feministas Da luta anti-racista Da anti-LGBTI Fobia Tudo isso me provoca Um desejo de modificar a cidade Em tempos de Covid-19 A população LGBTI Não tem marcador de gênero De orientação sexual Dentro dos formulários Uma mulher negra trans É ainda mais vulnerável Nessa sociedade No entanto Não temos dados Sobre contaminação Desses corpos A população LGBTI Sequer consegue Contar seus corpos O que não há Política pública Para isso Veia a dor Existe sobretudo Para fiscalizar Executar Leis Principalmente A questão orçamentária Vimos agora Os escândalos Com os guardiões Do Crivella O dia Como avalia esse episódio Dos guardiões E o afastamento Do governador Wilson Wilson Mb Acho muito lamentável Chegarmos Ao ponto de termos Um governador Afastado E um prefeito Sendo investigado Por razões legítimas Precisamos entender Que cidade e estado São esses Que alegem governadores E prefeitos como esse Acreditando que eles Podem apresentar Um resultado diferente Do que a gente já vive Há décadas e décadas Que é a roubalia O desrespeito Com a população E com serviços públicos O episódio dos Guardiões do Crivella É mais um retrato Da maneira Como ele conduz Toda a sua gestão Crivella Foi eleito dizendo Que iria cuidar das pessoas Só se esqueceu de dizer Que essas pessoas Seriam as do núcleo Político dele Esse episódio Cerceamento Da liberdade de imprensa Dialoga com as mesmas Práticas bolsonaristas Que também Não são diferentes Do pensamento da política Do governador Afastado Veja O governador Foi a público dizer Que tinha de mirar Na cabecinha Isso porque Ele estava falando Do espaço da favela Jamais diria isso Se ele estivesse falando De panela O dia Está preparada Para enfrentar As fake news Na campanha? MB Conhecemos O modo de fazer Política da outra direita Os conservadores Que vai desde Que vai De executar Uma vereadora Até quebrar A placa Que faz homenagem a ela Mesmo depois Da sociedade internacional Reconhecer o crime Como barbaio Principalmente Numa campanha Como essa Nas redes Em tempos de pandemia O combate As fake news Terá de ser muito articulada Nossas advogadas Estão Já estão pensando Em como blindar Um pouco isso Na questão da segurança Pelo aumento de exposição Acho que faz parte do jogo Não estou entrando nisso Acreditando ingenuamente Que nada vai acontecer Nesses dois anos Cinco meses Eu recebi Fake news da Marielle Muito desumanas Num nível de violência Absurdo Se vemos determinada Parte da sociedade Ser capaz de fazer isso Com uma mulher Totalmente assassinada Imagino o que não vão Fazer com uma Que está aí viva Disputando política Para fazer transformação Mas isso não é algo Que me faça recuar Pelo contrário E a última pergunta de Uji Você e as famílias de Marielle E Anderson Lutaram pela federalização do caso E depois passaram a ser contra Que rumo espera para as investigações? MB Eu espero a resposta Tenho convicção de que Conseguimos chegar ao desfecho este ano Eu que pedi a federalização Estávamos no governo Temer E não tínhamos nem os acusados De serem executores Havia dificuldade de dialogar Com o Ministério Público E com a delegacia de homicídios Após as transcrições De Rony Lessa E Elcio de Queiroz O diálogo com o MP E com a DH melhorou A investigação no estado Está correndo Após o nome do presidente Jair Bolsonaro Ser mencionado Em possível relação com as investigações Veio uma grande confusão E o então ministro Sérgio Moro da Justiça Correu para manifestar Que seria importante Fidelizar o caso Raquel Dorge Então Procurador da República No último dia do seu mandato Apresentou convicções De que a partir de uma escuta Já sei Já teriam o responsável Leviando desrespeitoso Da maneira como foi No ápice da possível federalização Nós, familiares de Maiele e Anderson Fizemos uma ação Pedindo para que o caso Não fosse federalizado Moro deixou o Ministério da Justiça Porque o presidente Tentou interferir na Polícia Federal Bolsonaro Nunca veio a público Dizer Dizer que achava importante Que o crime fosse elucidado Por que um súbito interesse em federalizar? Gerou preocupação Precisamos cobrar que Leste e Queiroz Sejam levados a Juiz E vamos seguir cobrando Quem mandou matar E quais as motivações Mulher pega fogo E está em estado grave Após usar álcool em gel Para acender vela Ela teve queimadoras De segundo e terceiro graus Uma norte-americana Identificada como Kate Wise Mãe de três filhos Foi internada em estado grave Numa unidade de tratamento Intensivo do Texas Após atirar fogo No próprio corpo Acidentalmente Manuseando uma vela Segundo uma colega de Kate Ela acendeu a vela Pouco após higienizar as mãos Com álcool em gel Comprado em uma loja de confiança O braço dela Teria pegado fogo Em seguida A garrafa de higienizador Teria explodido Os filhos de Kate Pediram ajuda a vizinhos Que a levaram para o hospital Ela teve queimadoras Segundo e terceiro grau Mas Consegue se comunicar falando Para pagar as despesas médicas Kate Wise Criou uma vaquinha virtual Para arrecadar 100 mil dólares Equivalente a 500 mil reais Até o momento Ela atingiu só 15% Da meta Caso Flor de Lis Confira trama Nada Cristã Com disputa por dinheiro E suspeita de abuso sexual Uns filhos adotivos do casal Afirmou ter sido submetido A uma espécie de iniciação Supostamente ficar trancado Por dias Em um quarto Recebendo visita Apenas de Flor de Lis Para ter relações Uma rajada de tiros Acordou de madrugada Boa parte da casa Da missionária Cantora gospel E deputada federal Flor de Lis Os Santos De 59 anos Na rua Cruzeiro Onde normalmente Dormiam mais de 30 pessoas Habituados a descansar Subsono de confronto Nas redondezas De penúltimo Em Terói Outros moradores Só foram despertar mesmo Com a gritaria E o corre-corre seguintes Estirado no chão Da garagem E feio da bala Estava o pastor Anderson do Carmo de Souza De 42 anos Marido Administrador da casa Principal mentor Das carreiras artísticas E políticas de Flor de Lis Era um Três e meia da manhã Do dia 16 de junho De 2019 Foi quando começou A investigação O enterro da vítima Flávio dos Santos Rodrigues De 39 anos Foi preso como executor Ainda no velório Ao menos Oito integrantes Da família Teriam participação No crime Entre os acusados Só a suposta mandante Está em liberdade Lourde Lis Beneficiada Pela imunidade parlamentar Ela alega inocência O Estadão Teve acesso A relatório final Da polícia civil Duas denúncias Oferecidas pela promotoria Além de depoimentos Juntados aos autos Do processo A história narrada Dos documentos Contraiu o histórico De boa pastora Da deputada federal E sugere Uma trama nada cristã Que envolve Disputa por dinheiro Interesses políticos E até a suspeita De abuso sexual Como moratória De causar inveja O pastor Anderson do Carmo Conduzia os cultos Com bom humor Durante a pregação Alternava leitura De versículos bíblicos Com estudos Com estudos da própria biografia Uma das passagens Mais exploradas Mais exploradas É a sua história de amor Com Flor de Lis Segundo conto Os dois se conheceram Em uma igreja Na favela Jacarezinho Na zona norte do Rio Em 1991 É a época em que ela Já havia começado A recolher jovens abandonados No início do relacionamento Anderson era um adolescente De 15 anos E começava a liderar Um grupo de jovens Da Assembleia de Deus Por sua vez Flor de Lis cantava E tocava guitarra Nos cultos E já declarava Já ter feito pregação Até na porta de Valefank Recém separada Do primeiro marido Ela tinha o dobro Da idade dele 31 anos Na época a missionária Já cuidava De ao menos Cinco crianças recolhidas Além dos três filhos biológicos Flávio e Adriano Dos Santos Rodrigues E uma moça Simone Xodó e braço direito Nessa época Ele foi morar Com Flor de Lis Em uma casa de dois quartos Sala E cozinha do Jacarezinho E exprimiam-se Bebê Crianças e adolescentes Que ela alega Ter resgatado do tráfico Ou das calçadas do Rio Pobre e numerosa A família dependia De doações Para sobreviver Anderson e Flor de Lis Se casaram em 1998 Entre filhos biológicos Da missionária Adotados e sócio-efetivos Aqueles que nunca tiveram A situação regularizada Na justiça Teram criado Um total de 55 jovens Muitos desses Com histórias de comovença Na casa Havia De recém-nascido Abandonado no lixão A ex-integrante De facções criminosas Sobreviventes Da chacina da central do Brasil Com o tempo Flor de Lis também Começou a colecionar Aparições em jornais E problemas com a Vara da infância Para fugir da justiça Teria pulado de casa em casa E dormido na rua A mudança Rejeitado por pais espíritas O pastor Luan dos Santos Tinha 15 anos Na época Que foi acolhido Segundo relata Flor de Lis Levava a família Para evangelizar A noite Pegrinando pela cidade Entregando mantimentos A desabrigados Com o passar dos anos A evangelização Foi se transformada No ministério Flor de Lis A igreja da família Concede no Mutondo Nos tempos de galistia Todos tinham função na casa E os irmãos adolescentes Precisavam cuidar Os mais novos Parte deles por exemplo Dava 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 banho nos menores Alguns eram responsáveis Por recolher doações Nas ruas E enfiê-los Outros organizavam a comida Também havia filhos Destacados Para falar sobre a mãe A quem parasse para ouvir Embora fosse da mesma faixa Detalhe de alguns filhos Anderson se consolidou Como o administrador Da casa E da igreja Inteligente E bem articulado Ele seria a mente Por trás da transformação De Flor de Lis Em uma espécie de marca O ano de 2019 É decisivo Para o boom financeiro Do casal Em outubro Surge o filme Flor de Lis Basta uma palavra Para mudar Recheado de atores globais Que dispensaram cachê Para retratar a vida Da missionária Nele Anderson É o produtor Foi nessa época Que Flor de Lis Fechou o contrato Com a gravadora MK Music Uma das maiores Do universo gospel Iniciando uma rotina De convites Para shows E grandes eventos Em alta A igreja da família Começou a abrir filiais Como em Jardim Catarina Em Itaboraí Itaipuassu Em Maricá né Pendo... É... Itaboraí Jardim Catarino São Moçalo Pendo Tiba E Piratininga Em Niterói No início da década O casal conseguiu comprar Uma casa espaçosa Em um condomínio Em Pendo Tiba Niterói Foi lá que Anderson Acabou executado Uma filha adotiva Relatou à polícia Que a partir do momento Que a situação financeira Começou a melhorar Na mesma proporção Começaram as brigas Entre sua mãe E seu pai adotivos A mãe acreditava Que ela era A responsável Pela melhoria Da condição financeira Da família Porque tudo gerava em torno Do seu nome E não do nome do seu pai Apesar de ele Ter sido mentor dela Diz o inquérito Com as suspeitas do crime Recaindo sobre Flor de Lis A igreja acabou Rebatizada de Comunidade Evangélica Cidade do Fogo Já quando Em nosso ministério público Foi acesa no mês passado A missionária Perdeu o contrato Com a M. Camilson A investigação Revela privilégios Entre filhos E suspeitas de abuso Uma série de episódios Foi trazida à tona Pela investigação policial Em uma versão diferente Ao contrário Da história conhecida Anderson começou a frequentar A casa de Flor de Lis Na década de 1990 Porque namorava Simone A filha biológica Da missionária Relação que depois Foi trocada pela mãe Flor de Lis Foi na casa Da mãe de Anderson E pediu autorização Para levá-lo Para o Arnos Montes Descreve o advogado Ângelo Máximo Que representa a família Do pastor A mãe dele Maria Edna do Carmo Morreu aos 65 anos Vítima de um infarto Vítima de um infarto Dez meses após O filho Uma das primeiras A acusar Flor de Lis De mandar matar o marido A irmã Michelle Do Carmo de Souza De 39 anos Falecera de anemia Pouco antes Em outubro Partiram sem ver justiça São comuns Depoimentos relatando Flor de Lis e Anderson Agiam para distanciar Filhos adotivos Das famílias biológicas Uma das testemunhas Uma das testemunhas Uma das testemunhas De acusação E ganhavam E ganhavam melhores Nada tem a ver Com os escritos A bíblia Um dos filhos adotivos Afirmou ter sido submetido A uma espécie de iniciação Supostamente ficar trancado Por dias Em um quarto Recebendo visita Apenas de Flor de Lis Para ter relações Também é relato De que uma filha Teria sido oferecida A pastores estrangeiros A polícia civil Considera não ter provas Suficientes Para concluir Se houve práticas De abuso sexual Ainda assim Informações Sobre possíveis Intimidades do casal Foram parar No relatório da investigação A que o Estadão Teve acesso Existe a suspeita De que Anderson e Flor de Lis Tenham ido A uma casa de swing E motafogo Bairro nobre da capital Na madrugada do crime A deputada nega Sua versão porém Não bateria Com dados de monitoramento De tráfego Regulidos pela polícia As informações São do jornal O Estado de São Paulo Praias continuam lotados No Rio No segundo dia Do fim de semana prolongada Permanecendo na areia A praia está proibida Desde março O sol E a temperatura De 27 graus Ao meio do dia Ou ao meio dia Desculpa Garantiram neste domingo Mais um dia De praias otases De respeito As regras de isolamento Que ainda vigoram No Rio de Janeiro Como forma de combater A Covid-19 A reportagem Circulou pela Barra da Tijuca Na Zona Oeste E por Ipanema E Copacabana Na Zona Sul E constatou que Todas Estavam repletas De banhistas Como já havia ocorrido No fim de semana passado E No sábado Dia 5 Primeiro dia Do fim de semana prolongado Pelo feriado Do dia da independência Que será comemorado Nesta segunda Ou que está sendo comemorado Nesta segunda Ou melhor Que está sendo comemorado Nesta segunda Permanecer na área da praia Está proibido desde março A multa Para quem desrespeitar a regra É de 107 reais Mas a reportagem Não viu nenhuma fiscalização Nem flagrou A aplicação de multas Até domingo 15 Ou até sábado Aliás 15 mil Ou melhor 16 mil 526 pessoas Haviam morrido Vítimas da Covid-19 Em todo o estado Do Rio Onde foram registrados 232.747 casos Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde Em Copacabana Nem era preciso chegar A praia Para concluir Que ela estava lotada Durante a manhã A porta da estação Cardioar Covejo Metrô despejava A cada 5 minutos Pelo menos Uma centena De banhistas Munidos de caixas térmicas Guarda-sóis E cadeiras Ao longo Dos 45 minutos Em que a reportagem Acompanhou o movimento Das 11h30 da manhã Ao meio-dia e 15h Aproximadamente A metade das pessoas Usava máscara Outros 25% Bebiam cerveja E os 25% Restantes Não usavam máscara Nem demonstravam Preocupação Em não usá-las Os camelôs Que ocupavam As calçadas da rua Rodolfo Dantas Ao longo dos 150 metros Que separavam A estação de metrô da areia Comemoravam o movimento Passei quase 6 meses Sem vender nada amigo Preciso desse movimento Para garantir a supervivência Afirmou o ambulante Emerson Sanches De 31 anos Que vende balas, amendoins E outras guloseimas A poucos metros A saída do metrô A gente depende desse movimento Durante a semana o movimento Não é ruim Mas a gente consegue ganhar dinheiro Mesmo no sábado Domingo E nesse viagem sol e calor Ainda bem que tudo voltou ao normal Disse a dona de um restaurante Na rua Rodolfo Dantas Naquele momento Oito das onze mesas Do estabelecimento comercial Estavam ocupadas Sobre a covid-19 A comerciante foi incisiva Não quero nem pensar nisso Nas areias Os ambulantes Também aproveitavam A lotação deste domingo Em 30 minutos na praia Das 15 para as 11 Às 11 e 15 da manhã A reportagem facilmente Identificou Vendedores de macho de galão Embora não tenha conseguido encontrar Quem vender esse biscocho De polvilho globo Tradicional acompanhamento do mate Os chuveirinhos voltaram a ser instalados Pelos donos de barracas Causando filas de pé entre os banhistas Ex-fluminense revela que Thiago Neves bateu BMW e demorou 3 meses para apagar conserto Episódio aconteceu no início de carreira do Meio em 2007 Ex-fluminense Luiz Alberto revelou um episódio curioso envolvendo o Meio e Thiago Neves Em 2007 após assinar um pré-contrato com o Palmeiras O jogador usou os 400 mil reais que recebeu de luvas para comprar uma BMW E pouco depois Se envolveu em um acidente de trânsito com o veículo O responsável pelo concerto foi Luiz Cláudio Irmão de Carlos Alberto Que é dono de uma oficina mecânica No entanto, Thiago acabou renovando seu contrato com o Fluminense E teve salários reduzidos após o Palmeiras acionar o Fluminense na justiça O que atrasou o pagamento da conta na oficina É verdade, demorou quase 3 meses para me pagar Ele me olhava e falava Ô Luiz, pode ficar tranquilo Eu vou pagar, eu vou pagar E não pagava nunca E o meu irmão Caraca, a nota é alta A nota é alta Eu falei Caraca Vamos dizer outra coisa, né? Vou falar com ele, né? Vou levar a nota para ele novamente Demorou uns 3 meses para ele pagar Mas pagou Aquilo ali é um mão de vaca Nunca vi pior que ele O Thiago Neves é uma figura Contou o Luiz Alberto Flamengo encaminha empréstimos de Pires da Mota para o Clube da Turquia Volante será cedido por um ano O Flamengo encaminhou neste domingo a saída de Pires da Mota O volante será emprestado ao Gentlux Birli da Turquia por um ano A saída de Pires da Mota será um alívio na folha salarial do Flamengo Atualmente o Paguai é o quarto volante mais caro do elenco Ficando atrás de o Ian Aram, Gerson e Thiago Maia Pires da Mota chegou ao Flamengo em 2018 Mas nunca se firmou como titular da equipe Foram 51 jogos com a camisa rubro-negra Cano e Fernando Miguel garantem vitória do Vasco sobre o Atlético Paranaense Cruz Maltino faz uma zero em São Januário E volta para o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Após três rodadas o Vasco voltou a vencer e a subir na tabela do Campeonato Brasileiro Com participação decisiva do goleiro Fernando Miguel E o faro de gol do artilheiro Hermann Cano O Cruz Maltino fez um a zero no Atlético Paranaense em São Januário E chegou ao terceiro lugar com uma partida a menos Quinta em Porto Alegre e São Paulo Com bom início o Vasco abriu o placar logo aos 6 minutos de jogo Num belo contra-ataque puxado por Benítez e Pikachu Os dois saíram tabelando e o argentino rolou para a Hermann Cano Abriu o placar sem muito esforço Foi o quinto gol do centroavante Vasco ainda no Brasileiro Parecia que o caminho estava certo com uma vitória tranquila Mas não foi o que aconteceu O Atlético Paranaense tomou conta do jogo E só não empatou porque Fernando Miguel fez grandes defesas Em chute de Giovani quase na pequena área e de Bissoli Neto Borges ainda salvou em cruzamento perigoso Já o Vasco recuado não conseguiu encaixar um contra-ataque Logo na volta para o segundo tempo O técnico Ramon Benítez tirou Benítez por cansaço Igor Catatau e colocou Bruno Gomes e Caio Tenor Consequentemente o Vasco seguiu muito recuado Só se defendendo apesar de jogar em casa Mesmo com a postura defensiva Fernando Miguel só trabalhou em chute de fora da área de Christian aos 18 Como o contra-ataque não encaixava Ramon apostou em Ribamar e Bruno Cesar dos lugares de Cano e Felipe Vassos Fernando Miguel voltou a salvar em chute de Pedrinho Mas a tática vascaína só funcionou aos 34 Quando Ribamar arrancou Passou pelo defensor e chegou a balançar a rede Entretanto o gol foi anulado com o auxílio do VAR Que viu falta de Bruno Gomes no início do lance Menos mal que não fez falta Ainda mais porque Pedrinho isolou no último lance da partida Fluminense faz péssimo segundo tempo Toma virada e perde para o São Paulo Tricolor das Laranjeiras abre o placar Mas erra demais e tropeça pela segunda vez Seguindo no Brasileiro 3x1 Pela segunda rodada seguida do Campeonato Brasileiro O Fluminense fez um péssimo segundo tempo e foi punido Se nos 45 minutos iniciais aproveitou os erros de São Paulo E abriu o placar com Elinton Silva O Tricolor das Laranjeiras abusou das falhas após o intervalo E levou a virada no Bambi 3x1 Gol de Brenner, Luciano e Victor Bueno Passada a decepção com o empate em casa com o Atlético Goianiense O Fluminense voltou a fazer um bom primeiro tempo no duelo equilibrado A equipe do técnico Odair Helmer pecou na marcação em alguns momentos Como na chance de Igor Vinicius logo no primeiro tempo E em outro lance de Paulinho Boia Mas nada grave e sobre aproveitar os erros de São Paulo Em um deles, Nenê parou duas vezes em defesa em sequência de Thiago Volpi Em outro, Iui roubou a bola na entrada da área, mas chutou em vez de tocar Até que o Fluminense abriu placar aos 39 minutos Quando após o chutão, Igor Vinicius deixou a bola passar e ficar com Elinton Silva Que avançou e deu um belo chute fora da área 1x0 surgiu justamente no momento em que as duas equipes não estavam tão bem Um dos motivos foi causado pelo maior erro na primeira etapa O árbitro, Paulo Roberto Alves Júnior E ia marcar pênalti inexistente Lucas Clavin e Igor Vinicius aos 24 Com o auxílio do VAR, ele voltou atrás e marcou falta do São Paulinho Tudo mudou após o intervalo Aquele Fluminense concentrado deu lugar a um desatento Que em 8 minutos tomou a virada em uma sucessão de erros O primeiro foi deixar Léo desviar sozinho em escanteio para Brunesse E antecipar a marcação Segunda falha e empatar os 4 no segundo tempo A terceira foi deixar o atacante receber livre na intermediária A quarta foi a enorme facilidade em que Nino foi driblado O chute bateu na trave, mas o Luciano estava livre para fazer o segundo Perdido, o Fluminense poderia ter tomado mais uma sequência Mas Juan Fran isolou O espanhol Juan Fran O Dair colocou Ganso, Pacheco, Luiz Henrique e Felipe Cardoso Mas o time se desorganizou Mais E não criou nada Na parte final O São Paulo recorreu E o Fluminense teve campo Sem capacidade de chegar ao gol E os paulistas, que já poderiam ter ampliado com o Luciano Fizeram o terceiro gol com o Vitor Bueno Em chute de fada Após o Nino ser driblado facilmente mais uma vez Cristiano Ronaldo leva bronca por não usar máscara em jogo de Portugal O jogador ficou fora da partida e teve de acompanhar da arquibancada O craque Cristiano Ronaldo desfalcou a seleção de Portugal na Liga das Nações Por conta de uma infecção causada por uma picada de abelha Porém, não largou o time Durante a vitória de sua seleção por 4 a 1 diante da Croácia O jogador assistiu a partida da arquibancada E foi abordado por uma das funcionárias Por não respeitar o protocolo de segurança Já que não estava usando a máscara de proteção contra o novo coronavírus Outros jogadores de futebol ao redor de Ronaldo, por sua vez, já estavam usando proteção Dentro de campo A seleção portuguesa estreou na Liga das Nações E venceu a Croácia com facilidade Em partida disputada no Estádio Dragão No Porto Os donos da casa ganharam por 4 a 1 João Cancelo, Diogo Jota João Félix e André Silva Fizeram os gols dos donos da casa Petkovic descontou Os primeiros 45 minutos foram de amplo domínio dos donos da casa Ao todo, o time de Portugal finalizou 15 vezes Contra o goleiro Livakovic Que teve muito trabalho e fez grandes defesas Ou Livakovic Teve muito trabalho e fez grandes defesas Nas 15 chances 3 foram na trave E o gol saiu somente nos minutos finais Aos 41 minutos do primeiro tempo João Cancelo pegou pela direita Cortou para o meio e da entrada Acertou o ângulo do arqueiro Coata A etapa final foi da mesma forma que para o meio tempo Com o domínio de Portugal Aos 13 minutos, Rafael Guerreiro Lançou para Diogo Jota por cima Que recebeu nas costas da marcação E o atacante do Wolverhampton Bateu na saída do goleiro O terceiro foi João Félix Que substituiu Cristiano Ronaldo O camisa 23 bateu Arriscou de fora da área e contou com a ajuda do goleiro Croata que não segurou Nos minutos finais Petkovic chegou a diminuir Para a Croácia Mas André Silva novamente aumentou a vantagem Com a vitória os portugueses Largaram na frente do grupo 3 da Liga A E assumem a liderança Por conta do critério de saldo de gols A França que venceu a Suécia Também tem os mesmos 3 pontos Mas marcaram somente um gol Na próxima rodada os portugueses Enfrentam a Suécia fora de casa O jogo acontece na terça-feira Às 15h às 4h da tarde No ar de Brasília e Estocolmo Já os croatas fazem a reedição Da final da Copa do Mundo de 2018 E enfrentam a França fora de casa A bola rola também Às 15h às 4h da tarde No estado de France em Paris Inclusive este jogo vai ter transmissão Pela Pelo Esporte Interativo viu Se você não tem TV por assinatura Veja pelo Youtube É no canal Esporte Interativo no Youtube Agora com licença vou tomar uma aguinha Jornal Argentino Compa Everton Ribeiro a Messi Após golaço pelo Flamengo Meia teve atuação elogiada pelo veículo O golaço marcado por Everton Ribeiro Na vitória do Flamengo Sobre o Fortaleza no último sábado no Maracanã Teve repercussão internacional O Olé O jornal mais famoso da Argentina Chegou a comparar o lance Com um gol marcado pelo craque argentino Lionel Messi O gol de Messi Aqui o jornal se refere Foi marcado em 2011 Contra o Arsenal Pela Liga dos Campeões O Camisa 10 Recebeu a bola dentro da área Deu um chapéu no goleiro E concluiu a jogada de canhota É considerado por muitos Um dos gols mais bonitos da carreira do argentino Repórter da Globo critica Dome Por deixar Gabigol no banco O dízimo bom é na churrascaria O jornalista não concordou com o fato do Camisa 9 Não ter iniciado a partida A decisão do polêmico Domenic Torren Em deixar Gabigol no banco de reservas Na partida do Flamengo Contra o Fortaleza no último sábado no Maracanã Chegou polêmica O fato foi criticado pelo repórter Eric Faria Da TV Globo Que afirmou que o Camisa 9 Não pode ficar nunca no banco Gabigol entrou no segundo tempo E no fim da partida Marcou o gol Que deu a vitória Por 2 a 1 ao Flamengo Com o resultado O Rubro Negro dormiu na vice-vidência brasileira Mas acabou perdendo a posição para o Vasco Por causa do número de gols Números de gols Pavoráveis Muito bem Voltar a sua empata com Criciúmes E se mantém invicto na Série C Saulo Mineiro Marcou o gol do Esquadrão de Aço Neste domingo Dia 6 O Volta Redonda Empatou por 1 a 1 Com Criciúmes de Santa Catarina No estádio de Eliberto Rios Saulo Mineiro Em um golaço Após chute da intermediária Marcou o gol do Voltaço Com o resultado O Esquadrão de Aço Termina a rodada Na vice-liderança do Grupo B Com 11 pontos Um a menos Que o líder Brusque De Santa Catarina Na próxima rodada O Voltaço Recebe o Ipiranga Do Rio Grande do Sul Quinta-feira dia 10 Às 3 horas da tarde No estádio Luso-Brasileiro Que é o estádio da Portuguesa Da Ilha O jogo Em uma primeira partida equilibrada As duas equipes apostaram no chute De fora da área Para surpreender Aos 22 minutos Jean Dias arriscou da intermediária E abre o placar para o Criciúmes A resposta do Voltaço Veu aos 26 minutos Quando Saulo Mineiro Recebeu na intermediária E de esquerda Acertou um chute no ângulo Marcando um gol E deixando tudo igual No Heriberto Rios Com um a um no placar O Esquadrão de Aço Passou a controlar a partida E quase chegou a virar Aos 35 minutos Saulo Mineiro ganhou defensor Na velocidade E cruzou para Pedrinho Que de primeira bateu para o gol E a bola saiu rente a trave A volta no intervalo Foi movimentada E as duas equipes Tiveram chance de marcar Logo nos primeiros minutos Logo nos primeiros minutos Os donos da casa Assustaram primeiro Com Michel Que recebeu na área Finalizou E a bola passou A direita do gol O Voltaço Dei a resposta com Pedrinho Que arriscou da entrada da área E passou muito perto Da trave direita De Agenor Nos dois Ou melhor Nos minutos finais da partida O Criciúmes tentou uma pressão Em busca do segundo gol Mas não conseguiu vencer O sistema defensivo tricolor O modelo de 22 anos é apontada como nova ferra de Adriano Imperador Ex-jogador teria conhecido Florian C. Noiber Opa Ex-jogador teria conhecido Florian C. Noiber Em uma casa de espetáculos na Barra da Tijuca Adriano Imperador assumiu namoro com a estudante Florian C. Noiber De 22 anos De acordo com o Jornal Extra O ex-jogador e a jovem se conheceram nas sete semanas Em uma casa de espetáculos na Barra da Tijuca na zona oeste do Rio Florian C. Moria em Copacabana, no sul do Rio Tem ascendência alemã E já fez parte do CASP de uma agência de modelos Ela passou as últimas férias na Grécia com amigas Antes Florian C. Adriano ficou com Vitória Moreira por 6 meses Ele chegava a ficar noivos Mas o romance não foi pra frente Estarei sempre aqui Amo você Escreve Arthur Aguiar País Maíra Card ganhou homenagem de aniversário No último sábado, já cinco Arthur Aguiar fez um textão de aniversário para a Maíra Card A internet, é claro, ficou empolvorosa Provavelmente você que me segue Ou que veio até aqui por causa de algum site de fofoca Não imaginou que eu iria postar uma foto Um texto de parabéns para Arroba Maíra Card Maíra com Y, tá? Talvez porque você acredita Que depois de tudo que aconteceu É impossível existir qualquer tipo de sentimento positivo de ambas as partes Eu confesso que em um determinado momento Eu até achei isso Só que aí eu reencontrei um grande amigo E comecei a ouvir as palavras dele diariamente Com o tempo vivendo que tudo que eu achava ou pensava estava equivocado E que sim, independente de qualquer coisa que eu tenha feito Ou ela tenha feito O perdão Ele é mais do que necessário Ele é essencial Eu não tenho vergonha nenhuma de vir aqui E assumir o quanto eu errei com essa mulher incrível Que eu escolhi para ser mãe da minha filha Nossa, eu errei muito, muito mesmo Eu tenho vergonha e muito arrependimento do que eu fiz Isso eu tenho Com certeza Eu estava muito desconectado De tudo Inclusive de mim Graças a Deus Eu tive a oportunidade de falar várias coisas para ela pessoalmente E pedir perdão Queria também aproveitar esse espaço E pedir perdão publicamente A todas as pessoas que amam ela Sua família Mãe Filho Irmã Dona Eliane Ex-cunhada Todos os que são importantes para ela E que através das minhas atitudes As pessoas se sentiram magoados Por ver a pessoa que eles tanto amam Do jeito que eles viram Esse post é para exaltar as qualidades dela Dizer o quanto ela é incrível e faz falta Mas eu não poderia simplesmente ignorar tudo E fazer um post como se nada tivesse acontecido Eu escolhi esse vídeo porque é assim que eu Lembro de você E é assim que eu quero te ver todos os dias da sua vida E feliz Você é uma mulher muito especial Única e com certeza não merece menos do que isso Que eu Ou melhor Que nesse seu novo ano Você seja muito feliz E continue levando a sua luz para as pessoas Isso você sabe fazer como ninguém Feliz aniversário Estarei sempre aqui Amo você Foi o que disse o Arthur Aguiar A sua ex Maria Card Ex-BBB Vivian Amorim posta foto romântica em Arraial do Cabo Ela e Léo Hirschmann estão curtindo o feriadão de independência juntinhos A ex-BBB Vivian Amorim está curtindo os três dias do feriadão de independência no Brasil com o namorado Léo Hirschmann O casal viajou para Arraial do Cabo no Rio Vivian postou uma foto em que aparece beijando o namorado durante um passeio de barco Reza a lenda que o local que se beija em frente à fenda de Nossa Senhora de Assunção nunca mais se separa Escreveu a ex-BBB na legenda da foto publicada no Instagram Ângela Rorró Anaculana da Fábio Oliveira do Jornal O Dia Ângela Rorró procura uma namorada Cantor está solteira desde julho Ângela Rorró de 70 anos Está procurando sua metade da laranja Parece até a música do Fábio Júnior As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Solteira desde julho Quando terminou seu conturbado namoro com a produtora cultural Verônica Menezes de 40 anos A cantora resolveu fazer o anúncio de que está aberta uma nova relação nas redes sociais A exigência é que a candidata tem que ser amiga e leal Confia o que ela postou Amar enquanto há tempo Procure namorada que seja amiga e leal Mensagem por gentileza Saúde com S Cifrão né Com cifrão né No começo no lugar do S né Normal Saúde a todos Escreveu Vai vendo Ângela Rorró Uma das polêmicas Uma das polêmicas cantoras de MPB Vai vendo Muito que bem Na coluna de Fábio Oliveira Exclusivo Eu sou da pansexualidade Revela Bianca Andrade Boca Rosa Beleza né Nesta entrevista Saiu bai Disse Fábio Oliveira Você nunca E além das minhas possibilidades Na favela As pessoas falam do que o coração tá cheio Mas eu sei o valor que a minha história tem E não me deixo abalar F.O. Fico imaginando como você saia como copê e professor de crianças Era boa Trabalhou em outra coisa É... É Boca Rosa Eu sempre digo que o jeito que a gente faz uma coisa A gente faz todas as outras Sendo copê, professor, empresário Eu sempre estou ali fazendo da melhor maneira que eu poderia Trabalhei com muita coisa Já foi recepcionista Animador de festa Fazia as mesas de frios E era sempre elogiada Viu? F.O. O que sonhava Bianca Andrade Criança ou adolescente? Boca Rosa Sempre quis ser reconhecida por realizar algo meu E eu desde pequena me perguntava Como a Beyoncé chegou lá? Que eu também F.O. Vendo os seus primeiros vídeos aos 16 anos Você mudou muito? O que fez de verdade cirurgias e procedimentos estéticos? Boca Rosa Vixe! Muita coisa Eu sou muito vaidosa E já retoquei muita coisa em mim Sorriso, nariz, peito, barriga, bumbum, cabelo, sobrancelha, pele, boca Hoje não escondo nada que eu faço Mas também não foco nesse assunto Porque gosto de influenciar as pessoas em outro aspecto F.O. Como você administra a sua fortuna e seus negócios? Você acompanha tudo de perto? Tem medo de perder tudo? Boca Rosa Adorei a fortuna Tudo que eu conquistei foi com muito suor E claro, eu acompanho tudo de perto Só eu sei o trabalho que dá Mas eu também confio muito na minha equipe E faço questão de ter um olhar sobre tudo Acompanhar e exercitar o criativo Que é o que eu mais amo Perder tudo? Isso já passou pela minha cabeça Mas construímos tudo aqui com tanta dedicação Para que justamente isso não seja motivo de preocupação F.O. Você assumiu sua bissexualidade Sempre foi assim? Na verdade, eu sou muito mais atração Independente do gênero Cheguei a falar sobre a pansexualidade Em alguns dos meus vídeos Se a pessoa me faz rir Tenho um bom papo Eu já estou rindo de volta Para mim, o que importa é a pessoa O caráter O humor E como lida com a vida Isso é muito importante Mas assim Mais do que bi Eu sou da pansexualidade Que é atração Independentemente do gênero O dia Já sofreu assédio alguma vez? Ou a conversa descambou para algum lado Que você não gostou? Pode contar E como você se viu? Boca Rosa Já Eu sou sincera e objetiva Se não gosto da maneira que estamos tratando Não tem quem me faça ficar quieta Jogo a real e sigo meu baile F.O. Do que tem medo, Bianca Andrade? Boca Rosa Medo de tudo que é do fundo do mar Acredita? Talassofobia Um nome Eu tenho medo de não ser saudável Eu sou a minha empresa e tenho muita responsabilidade Mas sem saúde fica difícil O dia F.O. Dizem que para entrar no BBB Você não passou por treinamento de mídia e assessoria de imagem Você literalmente se jogou Foi isso que aconteceu? Boca Rosa Eu entrei com um objetivo e fui na cara e na coragem Eu tinha a opção de ser uma pessoa contida Ou ser quem eu realmente sou E eu optei pela segunda opção Era um momento único na minha vida Nunca ia me mudar para ser algo que eu não sou E eu sabia que ia dividir opiniões Meu propósito era tornar a minha marca conhecida em nível nacional Eu sou a personificação da minha própria empresa Foi desafiador estar exposta para o Brasil inteiro Mas foi um trabalho de autoconhecimento e muito aprendizado Só tenho que agradecer por tudo F.O. Se arrependeu de ter participado do programa? Teve medo de ser cancelada ou julgada? Boca Rosa Sou muito grata por ter recebido esse convite E por ter participado dessa edição tão bonita Ter entrado no BBB me abriu os olhos para muitas coisas Estou num processo de aprendizado Estudo e escuta Comecei a estudar mais em busca de estourar minha bolha E tenho procurado entender como posso usar minha influência nas redes em prol disso A gente sempre tem um pouco de medo no início Mas nunca deixei isso mudar quem eu sou Esse padrão de perfeição imposto na internet não é para mim O cancelamento não abre espaço para o diálogo, aprendizado e reflexão Enriquei lá dentro, refleti, me desculpei e saí do baile Precisamos ouvir mais, trocar mais Para mim é isso que importa F.O. Como está a sua relação com a Globo? E com Boninho? Boca Rosa Tu está sendo resolvido como deve ser Eu estou comprometida em fornecer as informações necessárias para deixar claro qualquer mal entendido Sou muito grata pelo convite do BBB e por tudo O Boninho é o cara, né? Que homem inteligente e como ele foi atencioso comigo F.O. E a segunda temporada do seu programa? Pode dar um spoiler? Boca Rosa A segunda temporada do Boca a Boca estreia amanhã, no caso hoje, né? Às oito horas da noite E eu sou muito animada Eu estou muito feliz e realizado com essa volta para o YouTube E com toda a recepção do público na primeira temporada Além disso, o programa me trouxe muita evolução, aprendizado e mais interação com o meu público Na verdade o programa estreia segunda-feira às oito da noite, tá? É um projeto que eu consigo colocar todas as minhas ideias Exercitar meu lado criativo Levar o meu propósito adiante E acompanhar tudo de pertinho com uma equipe incrível Que abraça todas as minhas ideias Nessa nova temporada, a mensagem que eu quero passar ainda é a mesma A libertação feminina De nós sermos o que quisermos Mas agora abordando a importância de estarmos sempre em busca do equilíbrio Por isso, a nova identidade visual roxa Que é a junção do rosa e azul, coisa da temporada passada Os quadros hashtag tabuleiro Com a Marcela Magoa As atrações musicais O hashtag publiamigo E o bonde dos marqueteiros Serão mantidos Mas agora o programa tem uma pitada Mais de humor com o novo quadro na Mastreta Onde eu e meu amigo, apresentador Gabriel Leide de nada Comentaremos de forma descontraída as notícias mais quentes da semana E o Big Tablet sempre traz uma pessoa do universo do humor Tem muitas coisas incríveis E eu e toda a minha equipe Estamos nos empenhando demais para essa volta Espero que todos gostem mais ainda O que falta para você conquistar na vida? Boca Rosa A gente sempre quer conquistar mais No entanto, no momento em que estamos vivendo Tenho agradecido demais por tudo o que está acontecendo ao meu redor E estou conquistando aos poucos Com calma, aprendizado e junto de uma equipe incrível Mas quero crescer ainda mais a Boca Rosa Beauty E colocar em prática alguns outros projetos Mas por enquanto estou realizada com tudo F.O. Vazou que a Katy Perry vai participar da segunda temporada do seu programa Que estreia já na próxima segunda Ou melhor, já nesta segunda, né? Pode contar um pouco sobre isso? Boca Rosa Será? Estou na torcida dessa entrevista Porque eu escuto e gosto muito da Katy E também vou poder desenrolar no inglês Estou estudando Seria uma oportunidade de saber se já estou bem Ou estou só enrolando a minha língua mesmo Muito bem Essa foi a entrevista da Fábio Oliveira com a Boca Rosa, a Bianca Andrade Agora Continuando na coluna da Fábio Oliveira do Jornal Dia Sem Maiara Fernando Zor curte feriadão Cantor está no Paraná Fernando Zor está empenhando em curtir o feriado O cantor viajou para o noeste do Paraná E a coluna recebeu uma foto em que ele aparece cercado de mulheres em um barco Aparentemente Aparentemente Maiara não estava lá Ou será que ela deixou o ciúme de lado e tirou a foto? Difícil Bem difícil Na casa em que ele está, a resenha corre solta A coluna recebeu um vídeo onde o sertanejo aparece cantando cercado de pessoas Mário Frias Mário Frias se irrita com a Gine Onde eu cresci, ele não durava um minuto O secretário especial de cultura do governo Bolsonaro não gostou da piada feita pelo humorista e fez ameaça O secretário especial de cultura do governo Bolsonaro, Mário Frias, se irritou com uma imitação de Marcelo de Nê no programa Cintas em Casa da Globo Em uma postagem nas redes sociais, Mário Frias ofendeu e ameaçou o humorista Entre as ofensas feitas pelo secretário estão Gauta Frouxo sem futuro Criatura imunda Cápula Judas Palhaço decadente Que se vende por qualquer custão Idiota, egoísta e bobão Trocando uma amizade verdadeira, o amor, sua história Com um saquinho de dinheiro e uma bajulada no seu ego infantil Incapaz de encarar a vida e suas responsabilidades morais Mas isso tudo é só para esconder a solidão em que ele se encontra Quem em sangue consciência consegue conviver no mundo real com um idiota, egoísta e fraco como esse? Escreveu Mário Frias Onde eu cresci, ele não durava um minuto Bobão Ameaçou o secretário Que foi apoiado por Guilherme de Pada Condenado pelo assassinato de Daniela Pérez E da deputada federal Carlos Ambelli do PSL de São Paulo Sem perder o humor, Marcelo Agnet falou sobre as ofensas de Mário Frias nas redes sociais Até o secretário Frias recomendou no Instagram dele Vale conferir o post A SECOM deve replicar em suas redes Ironizou Muito bem, a primeira notícia a ser desmentida é Se você conseguir prender a respiração do ponto A ao B do vídeo, está livre da Covid-19 Para saber se você está livre da Covid-19, basta aprender a respiração do ponto A ao B que aparece no vídeo FAKE NEWS FAKE NEWS Envolvendo saúde tem se tornado um grande problema na internet Em 2018, durante o surto de febre amarela no Brasil, nós do Boas.org conseguimos acompanhar o impacto de informações falsas na vida das pessoas Além de trazer desinformação, as fake news conseguiram estimular hábitos e ações desnecessárias e perigosas Durante a pandemia da Covid-19, a situação não foi diferente Diversas histórias sem perna em cabeça viralizaram nas redes sociais e colocaram a vida de muita gente em risco Resultando inclusive em mortes E quando a gente achou que as fake news sobre o assunto chegariam ao fim Tcharam! Elas apenas continuaram existindo e sendo compartilhadas na velocidade da luz Nos últimos dias, uma publicação tem chamado a atenção dos internautas De acordo com o vídeo que acompanha a postagem, bastaria um teste rápido para saber se você está livre da Covid-19 Segundo a publicação, se uma pessoa conseguir segurar a respiração até que o ponto vermelho que aparece nas imagens Se mova do local A até o B, possa se considerar livre da doença Ainda de acordo com a postagem, o teste teria se desenvolvido pelo hospital Ananta, na Índia Confira! Se você conseguir prender a respiração até que o ponto vermelho se mova de A para B, você está livre de Covid-19 no momento Teste simples e cobiçoso Teste grátis sem nenhum custo Ajude a salvar uma vida E os pés até que o ponto vermelho se mova para A, antes de começar a prender a respiração Se você conseguir prender a respiração do ponto A ou B de vídeo, está livre da Covid-19 A história ganhou popularidade no Facebook e está sendo bastante compartilhada Já no WhatsApp, menções sobre o conteúdo do vídeo têm sido observadas nos últimos dias A publicação só tem ganhando força nas redes sociais e está se fortalecendo na desinformação dos internautas Mas o grande fato é que essa história não passa de mar dela Basta olhar para a publicação para ficar com uma pulga atrás da orelha Ela apresenta diversas características de fake news, como caráter vago, alarmista, os erros portugueses e a falta de fontes confiáveis Além disso, ao longo da pandemia, informações falsas sobre dicas contra a Covid-19 pipocaram nas redes sociais A equipe do Boaz Contorga desmentiu em números erros Como aqui dizia que o hospital Johns Hopkins teria publicado uma lista com 19 dicas sobre a Covid-19 Também a que indicava que usar azotrimicina, ivermectina, anita e vitamina C sem ir ao hospital Seria o recomendado para casos de Covid-19 E por fim, a que apontava que beber suco de cascas de laranja e limão poderia evitar a Covid-19 Dentre todas essas fake news, uma em particular fez muito sucesso no início da pandemia Em fevereiro de 2020, a equipe do Boaz.org desmentiu uma história que afirmava que segurar a respiração por 10 segundos Ajuda a identificar se a Covid-19 causou fibrosis no pulmão Na época, a história fez tão sucesso que ganhou inúmeras outras versões, como a que dizia aqui No Canadá, pessoas estariam sendo informadas sobre o coronavírus por meio de testes de respiração Também a que afirmava que a diretoria do hospital de Stanford teria sugerido que as pessoas prendessem a respiração por 10 segundos Para identificar se teriam contaminados ou não E claro, a que indicava que médicos chineses e teriam ido à Itália também teriam dado a mesma dica Apesar do sucesso, a verdade é que esse teste não ajuda em nada a saber se não há possível contaminação por Covid-19 Para saber se você possui fibrosis no pulmão é necessário a realização de exames específicos em um hospital Além disso, é impossível não apresentar sintomas prévios de fibrose Ou seja, você não precisaria de um exame de respiração para saber disso Se isso não bastasse, médicos de Taiwan afirmaram que desconhecem essa técnica E nunca recomendaram um ato de respirar fundo para identificar fibrose ou contaminação por Covid-19 Dito isso, vale lembrar que hoje se sabe que a Covid-19 não atinge apenas os pulmões Mas também o coração, os aços sanguíneos, os nervos, ínse e até a pele O caso do jornalista Rodrigo Rodrigues, vítima da Covid-19, é um exemplo O jornalista acabou falecendo após sofrer uma trombose venosa cerebral, TBC, decorrente da Covid-19 Também é importante ressaltar que em alguns casos a Covid pode causar uma pneumonia silenciosa Nesse tipo de quadro, mesmo com a diminuição da oxigenação no corpo de forma agressiva O paciente não apresenta muitos sintomas como a falta de ar Ou seja, o suposto teste de prender a respiração não faz o menor sentido aqui Vale destacar ainda que não conseguir prender a respiração não significa necessariamente que você está com Covid-19 Além disso, prender a respiração por muito tempo pode causar sérias consequências e até levar à morte Exemplos são os que não faltam Há algum tempo, o chamado jogo do desmaio viu a sensação entre os jovens e causou a morte Ou as sequelas de muitos deles, como problemas na memória, fala e até a paralisia permanente de parte do corpo Por fim, o vídeo usado na publicação de hoje usou o nome de um hospital na Índia chamado Ananta Hospital Ao procurar nas páginas oficiais do hospital no Twitter e no Facebook, não encontramos nenhuma pista sobre o vídeo Em entrevista ao serviço de fact-checking, fato ou fake do grupo Globo, o hospital garantiu que a mensagem é falsa E que não foi o responsável pela divulgação da informação Em resumo, a história que você diz, ou melhor, a história que diz que se você conseguir fazer o teste de prender a respiração do ponto A ao B em um vídeo Você está livre com a Covid-19 É falsa O próprio hospital Ananta O próprio hospital Ananta já declarou que não foi o responsável E não foi o responsável por compartilhar a mensagem e que se trata de uma fake news Também não faz o menor sentido fazer um teste de respiração para identificar a Covid-19 Uma vez que ela é diagnosticada por meio de exames de secreção ou de sangue Ou seja, a história não passa de balela Não faça o teste e nem compartilhe Ministro do SPF, Dias Toffoli, está com câncer no pâncreas e será trocado por Bolsonaro Será? Vamos conferir O ministro do SPF está com câncer no pâncreas Vai se afastar do corte Vai se afastar do corte, ó Da corte, quer dizer, né? Para o tratamento e dar ao presidente Jair Bolsonaro o direito de trocar três ministros da corte E não dois Mensagens apontam que o ministro é Dias Toffoli Será mesmo? Vamos saber Em novembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro vai ter a oportunidade de fazer a primeira troca de ministros do SPF Ao completar 75 anos no dia 3 de novembro O ministro Celso de Mello, que está no momento afastado de suas funções Será aposentado compulsoriamente e sairá da corte Porém, mensagens apontam que esta não será a única troca operada por Bolsonaro nos próximos meses De acordo com mensagens que estão circulando na internet Um ministro do SPF que está com câncer no pâncreas Que tem alta taxa de lateralidade E teria de ser substituído por Bolsonaro para realizar o tratamento Vimos a história circulando principalmente por vídeos no YouTube Nas filmagens foi dito que a saída não estaria diretamente ligada à morte do ministro E sim a uma saída definitiva para fazer um tratamento A notícia é apresentada na visão bolsonarista como uma boa para o Brasil Uma vez que o presidente teria direito a nomear um ministro de sua confiança para a corte A mensagem ainda aponta que o ministro doente não é Celso de Mello ou Marco A.L. Mello A partir do vídeo, postagens em redes sociais, Twitter e Facebook principalmente Começaram a apontar que o ministro com câncer seria Dias Toffoli, atual presidente da corte Confio algumas das mensagens que estão circulando online São cinco versões A primeira Explodiu! Ministro do STF com câncer Brasil fica chocado ao descobrir Segunda versão Bomba! Ministro do STF com câncer Corre nos bastidores do STF que um dos ministros foi diagnosticado com câncer do pâncreas Caso seja verdade, Bolsonaro puderá trocar três e não dois ministros da Suprema Corte Além de Celso de Mello e Marco A.L. Bolsonaro poderá escolher um terceiro ministro até o final do seu primeiro mandato Terceira versão Quem com ferro fere e com ferro será ferido Câncer no pâncreas Toffoli Versão 4 Bastidores do Brasília Comentários dizem que o ministro Toffoli estaria com câncer de pâncreas Realmente muito grave Lamentável Inclusive não anunciaram Versão 5 O ministro do STF que está com câncer é o Toffoli Câncer no pâncreas Agora vamos falar a verdade Será que o ministro do STF, Dias Toffoli, está com câncer no pâncreas e será trocado por Bolsonaro? A mensagem se espalhou com muita força na internet Vídeos passaram de 100 mil visualizações em um dia E as timelines de redes sociais ficaram notadas Porém as informações de que o ministro do STF vai ser trocado por Bolsonaro Para se tratar de um câncer no pâncreas e que esse ministro seria Dias Toffoli são falsas O primeiro ponto que nos deixa confiados está nas publicações em si Vamos convir que falar que alguém está com uma doença letal é algo gravíssimo Como algo grave carece de provas, certo? E sabe quantas provas de que há um ministro do STF com câncer no pâncreas são apresentadas? Zero Ao buscar inclusive em fontes confiáveis, que não é o caso das pessoas que publicaram conteúdo Algo sobre o assunto, nada encontramos A história simplesmente brutou no nada Para além disso, a tese de que Bolsonaro vai trocar ministro Para além disso, a tese de que Bolsonaro vai trocar ministro Apenas por causa do tratamento também não procede Na realidade, a lógica é que se fosse verdade que o ministro estivesse com câncer no pâncreas Ele se afastasse temporariamente para o tratamento que levaria alguns meses Não tem lógica o ministro pedir para sair por causa da doença A saída aconteceria apenas no caso de morte por causa da doença Em 2009, o então ministro do STF, Carlos Alberto Menezes Direito Foi diagnosticado com câncer no pâncreas Para se tratar, ele pediu uma licença médica em maio daquele ano Em setembro, ele acabou morrendo em consequência da doença A escolha de novo ministro ocorreu apenas 15 dias após a morte de Menezes Direito Como boa parte das mensagens começaram a apontar o nome de Dias Toffoli Entramos em contato com a assessoria do ministro do STF Que por sinal substitui Menezes Direito em 2009 Para saber se ele estava com câncer no pâncreas A resposta foi incisiva Confira lá A assessoria de comunicação à presidência do STF Esclarece que as postagens em redes sociais que afirmam que o ministro Dias Toffoli saia com câncer São falsas e não passam de mais uma tentativa de desinformar a população Com isso, podemos já chegar ao veredito A mensagem que fala que Bolsonaro vai trocar o ministro do STF Que vai se afastar para tratar um câncer no pâncreas Parte de uma premissa errada de que o tratamento resultaria sem morte Em um afastamento definitivo E cita uma informação sem provas e que surgiu do nada Quanto a parte da história que cita Dias Toffoli, a própria assessoria do ministro Diz que a informação é mais uma tentativa de desinformar a população Uma outra notícia a ser desmentida Muito bem Bancos de todo mundo vão fechar em dezembro de 2000 Ou melhor, em setembro de 2020 Para o reset financeiro de moedas Alguma coisa assim Vamos conferir É isso Bancos de todo mundo vão fechar em setembro de 2020 Para realizar o reset financeiro das moedas Isso é a verdade? Isso é a verdade? Vamos conferir Em setembro de 2020 Os bancos de todo mundo vão fechar que seja realizado um reset financeiro Por causa dos corruptos da operação Storm Todas as moedas vão ser lascadas em ouro Quando falamos em desinformação na internet Podemos falar de distorções leves da realidade Algumas são até difíceis de desmentir Até teorias malucas que surgem sem nenhum nexo na realidade Na cabeça de meia dúzia de pessoas Uma delas é a da chamada Operação Storm Uma falsa operação que está acontecendo para prender os ladrões da esquerda do mundo E a história de hoje seria consequência dessa tal operação De acordo com mensagens que estão circulando na internet Todos os bancos do mundo vão fechar em setembro de 2020 Vai vendo O objetivo seria modificar o padrão das moedas para serem lascadas em ouro E fazer com que os corruptos sejam pegos pela operação Storm Confie algumas dessas mensagens que circulam online São três versões Sendo que a segunda é um textão Vai vendo A primeira versão Importantes informações Data do reset financeiro De 9 a 21 de setembro de 2020 Podem ser prorrogados até 30 de setembro de 2020 Os bancos estão fechados nesse período em todo o mundo As moedas deverão ser lascadas em ouro Durante esse mesmo período Possibilidade de não funcionar a internet e transmissões de TV Hum, vai vendo Agora prepare-se para o texto que está na segunda versão Vamos conferir Atenção pessoal Com a probabilidade de 70% de chance de acontecer É bem provável que os bancos fechem a partir do dia 11 de setembro E permaneçam até o dia 21 de setembro Este prazo podendo ser prorrogado até o dia 30 de setembro Algumas agências de algumas cidades já foram fechadas na semana passada Alegando greve É provável que máquinas de cartões e cartões de débito ou crédito Não venham a funcionar E alguns estabelecimentos fechem ou não Pelo mesmo motivo Será implantado um novo sistema financeiro bancário mundial Chamado SFQ Ou QFS É provável que redes, servidores, internet e até sinais de TV Venham a cair também por alguns dias Para evitar sabotagem do novo sistema Assim que o novo sistema for implantado Todo o dinheiro adquirido de maneira ilícita Será atendido pelo novo sistema Sendo liberado somente com a comprovação do mesmo Storm E a terceira versão Urgente! No dia 5 de setembro de 2020 Até 21 de setembro de 2020 Todos os bancos do mundo serão fechados Isto pode ser prorrogado até o dia 30 de setembro de 2020 Para o reset das operações monetárias para o padrão ouro Dia 9 de setembro até o dia 21 Podendo ser prorrogado até o dia 30 Troca o sistema existente Informe de primeira mão No dia 9 de setembro de 2020 Todas as agências bancárias de todo o planeta Serão fechadas para a mudança do sistema financeiro Atual para o novo sistema financeiro QFSF no padrão ouro Agora Vamos ser justos? Será que os bancos de todo o mundo vão fechar em setembro de 2020 Para realizar o reset financeiro das moedas? O que não faltava na internet foram mensagens falando sobre o tal fechamento Como as pessoas de bom senso devem imaginar Até as absurdas que os bancos de todo o mundo vão fechar em setembro É falsa Quando nos deparamos com a mensagem que circula online Já sacamos que se trata de um fake Além da mensagem ter todas as principais características de voz online Como ser vaga, alarmista, conhecido português, ter pedido de compartilhamento E não citar fontes confiáveis A bomba sobre o fechamento de bancos se baseia em informações falsas Uma das informações falsas é de que existe uma operação chamada STORN Que está prendendo todos os corruptos e pedófilos da esquerda mundial Já falamos algumas vezes e vamos repetir Essa tal operação só existe na cabeça de alguns jornáticos Se você tiver mais dúvidas O conselho a ler o seguinte desmentido É assistir aos vídeos que estão no site Boaz.org Na matéria Bancos de todo o mundo vão fechar em setembro de 2020 Para o recesso financeiro das moedas Outra informação falsa é de que a mudança de dinheiro dos bancos É uma estratégia para pegar corruptos Trata-se de informação já desmentida no Boaz.org Em algumas oportunidades Nelsa vem desmentir a tal troca de dinheiro Mostramos que se trata de uma estratégia burra para pegar corruptos Uma terceira informação falsa Em que a mensagem se vazeia É a que aponta que a Covid-19 é uma farsa Com o objetivo de cadastrar a população E que a cicla da doença teria algo a ver com isso Antes de que você pergunte Sim, já desmentimos essa informação está para Ford Com base em tudo isso Resolvemos buscar mais detalhes a respeito Como era de se imaginar Nada encontramos sobre mensagem em fontes confiáveis Nem no Brasil, nem no exterior Ou seja Trata-se de mais uma informação retirada Do nada para não dizer de outro lugar Vamos convir que assim Essa informação fosse ao Já teremos percebido o fechamento desses bancos Resumindo A história que aponta que bancos serão fechados Para a troca do padrão de moeda em setembro de 2020 É falsa Além de se basear em informações falsas Como a de que existe uma tal de operação Storm Não há qualquer fonte confiável Que aponte para o tal fechamento das agências Policial é salvo por transplante de rim de mulher Que ele havia posto na cadeia Entre 2007 e 2012 Jocelyn James foi presa 16 vezes por roubo e drogas em Phil Campbell No Alabama, nos Estados Unidos O responsável por colocar a americana atrás das grades Na maioria das vezes Foi o policial Tara Powell Eu estava vivendo uma vida muito ruim Fazendo muitas coisas realmente ruins Que eu não deveria ter nenhum direito de fazer E eu era uma pessoa realmente perdida Disse Jocelyn De acordo com a Fox 5 NY Ela estava vivendo loucamente Roubando, usando drogas e outras coisas que ela não deveria estar fazendo Eu aprendi algumas vezes Declarou o policial Jocelyn deu a volta por cima Em 5 de novembro ela completará 8 anos fora da cadeia E sem nenhum uso de drogas Estava cansada daquela vida Quis fazer algo diferente Afirmou ela Para Jocelyn As prisões feitas por Tara Salvaram a sua vida E a levaram a mudar radicalmente Estou perfeita Estou saudável Declarou No fim do ano passado Tara Powell descobriu Que os seus rins estavam entrando em falência Funcionavam apenas a 5% da capacidade total E ele precisava urgente de um transplante Começamos a rezar pelo rim certo para mim Disse o policial Hoje aposentado E ele veio De onde todos menos esperavam Jocelyn soube da situação de Tara E resolveu agir O Espírito Santo me disse que eu tinha o rim dele Comentou Após vários testes A compatibilidade foi comprovada Se você me pedisse Uma lista Não Se você me pedisse uma lista Com 100 nomes De quem pudesse me doar um rim O nome dela não estaria nela Falou Tara Era inacreditável Que ela estivesse fazendo aquilo por mim Acrescentou Em 21 de Julho Tara finalmente recebeu um rim da mulher Que ele prendeu tantas vezes O rim começou a trabalhar Assim que foi posto no meu corpo Se levou ao americano Que considera Jocelyn Agora uma filha Olha Sem ironia Parabéns Parabéns Uma moça É Olha Parabéns pela atitude dela Viu Sinal de uma filha de Deus mesmo Tá gente Independente de qualquer religião E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Casal se despede no aeroporto O casal se despede no aeroporto E a esposa comenta Sempre fico preocupada Quais são as viagens e negócios querido E o marido responde Ah bobagem meu bem Estarei de volta mais cedo do que você pensa É justamente isso que me preocupa Diz a mulher E com essa eu vou embora Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Amorim Edição de Segunda dia 7 de setembro E terça dia 8 de setembro de 2020 Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês Abençoadas e abençoadas A cobertura angelical com vocês Assim é Água Pai Tchau pessoal E até quarta-feira Dia 9 de setembro de 2020 Se Deus quiser E os anjos do Senhor permitir Nós não somos os criadores do universo Mas com certeza Somos filhos do grande criador Fui Fui